Tchauzinho Cara, eu acho que deu certo É, eu sei Quer dizer, se o Pairulito não fosse tão esquisito Teria dado dinheiro de verdade pra gente Com certeza Oi, Benção Cinco, seis, sete e oito O que vocês estão fazendo? Temos aumento, otário Vocês têm trabalhado demais Eu acho que merecem um aumento Podemos negociar os novos salários no final da semana Mas por enquanto, que tal 20 prazos de aumento? Mantenham um bom trabalho Você sabe o que isso significa? Que podemos consertar o buraco? Não, podemos fazer tudo o que sempre quisemos